Novidade é o que não falta aqui na Casa das Linhas, aproveita que tá cheio de promoção. A gente começa a mostrar pra você a linha de cones de overlock branco 2,40, coloridos 3 reais. Tem a linha seta, todas as cores, só 3,90. Tem barbante de malha, várias cores, 1 com 1 quilo, 14,90. Tem a novidade de TNTs, licenciados. Tem do Homem-Aranha, Frozen Mini e muitos outros a 9,90 um metro. Tem também cartelas de meia pérola adesivas 8,90. E os pacotinhos com meia pérola, com 25 gramas, só 3,40. Tem essa novidade pra vocês, os produtos pra você fazer essências, perfumes e sabonetes. Sem contar essa quantidade enorme de tecidos de algodão, mais de 200 estampas, inclusive de Natal, viu? Aproveita, quer fazer curso gratuito aqui? São mais de 25 cursos, é só comprar material na loja e você já pode fazer, é isso. Exatamente, só vim aqui e você vai ver todas as novidades que já tá no mercado, tá aqui na Casa das Linhas. Calçadão da Marechão, telefone, 3623-2463. E tem na saudades em Birigui, show de bola, passa aqui, Casa das Linhas. Vem aí. Vem aí.